Barriga no balcão Camisinha do governo, olá caralho, só nas Olimpíadas Tu vai fazer a bagunça? Chacochea com as ruas Com os cara que puxa um peso das Olimpíadas You know I'm fucking sexy Camisinha do governo Entra de uma vez, sai doendo Tá beleza, tá mania Olha só meus amigos, anúncio, denúncia Não tão me pagando nada, não vamos nem vender Essa porra, matou aqui igual um babaca Falou nas gracinha que eu fico falando Acordei cedo, dormi tarde, vou dormir de tarde Pra dar um descansado Vai vir aqui falar disso aqui Faixinha, tu joga tênis Tu gosta Tô suado Pirinha olímpica da voz Uma pirazinha aqui olímpica Não vai vender não, tem certeza? Então tá dando de graça nas empresas Aqui ó, baseadinho Baseadinho não Corta, cortou baseadinho Pirazinha olímpica Carregando a pirazinha olímpica Carregando a pirazinha olímpica Carregando a pirazinha olímpica Validia fevereira Fica da foda Void, classo, магазin Заходite только сюда The best of Brazil É verdade, a gente é muito maneiro Cachaca Makes your party harder Stop, stop He's so cute Faixinha, void, general, chitou, garoto Go ruxa, go ruxa E aí Assume the position I'm not a junkie It's all about preparation It's all about the chop This is gonna fucking hurt Where's me mate from China? This is bad We're snortin' this He thinks I'm kidding When you take drugs 5,000 minimum This is my very first time Uh Played Na Marathon Australia Meu irmão, uma festinha gringa nessa porra